Oi gente, tudo bom? Então vamos lá pra nossa série de girassóis, tá? Desculpa a demora ouro, mas eu vou fazer uma vez na semana, vou trazer pra vocês uma das lembrancinhas que eu fiz de girassóis. Então sejam bem-vindos ao nosso canal Tati Bispo e quem ainda não é inscrito se inscreve, tá bom? No outro vídeo eu fiz o porta-docinho, hoje eu vou estar fazendo a caneta, tá? A caneta desse tema girassóis. Utilizei esses ejetores, mas vocês podem utilizar também do Ateliê Doce Biscuit da Bluestar e tem esses também, que servem tanto pra confeitaria quanto pra artesanato, tá bom? Eu fiz com uma bola de 60, tá? Vou cortar só uma partezinha. Ó, taca pra deixar ela retinha. O ideal é vocês passarem cola, deixa secar. Vou pegar aí a massa. Vou pegar a massa verde. Eu vou ver o que vocês tiverem. Pra cobrir. Antes, peraí. Eu já fiz vídeo aqui de caneta, tá? Mas outro vídeo eu cortei pela metade a bola. Eita, que a visão ali tá alta. Peraí. A televisão lá tava alta. Então, vocês não conseguem me ouvir. E aí, vocês começam a furar a bola pra encaixar a tampa aqui. Oi, Vidinha. Oi, Vidinha. Tá linda. É a minha mochila. É, a sua mochila. É. Cadê a minha mochila, mãe? Cadê a minha caneta, Vidinha? Peraí, gente. Ó. Aquela partezinha já tirei. E vocês podem utilizar... Mãe, olha. Esse daqui... A bonitinha tinha tirado a tampa, aí deu uma ressecadinha aqui. Mãe, olha. Né, bonitinha? Mãe, olha. Olha, mãe. Olha, olha. É, pois é. Tirou. Tá. Eu gosto de vocês mesmo, mas como pode ser a cola branca, a cola de silicone... Mas por que, mãe? Por que você vai usar? Pra colar. Colar? Uhum. Ah, tá pra colar. Encaixa. Tá vendo? Encaixou bem. Beleza. Deixa eu tirar aqui logo o adesivo da caneta. E aí passa em cola, tá? Enxica uma massa. Olha. Olha, mãe. Olha. Olha. Esse resfriado aí, resfriando pela boca. Pede a LOL pra ele passar o nariz. Eu sei lá, mas... Agora. Não, não tá o nariz, a LOL. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui de dentro. Deixa eu ir pra aqui, por dentro. Eu não me preocupo muito em alisar, porque ela vai estar toda texturizadinha assim. Essa ferramentinha aqui, dentadinha, tem da Bluestar também. Tá? Ela serve pra texturizar assim também. E aí você vai fazer nela toda. Pra dar texturinha de graminha. Eu gosto dessa texturinha. É um pouco... Dá um pouquinho de trabalho. Um pouquinho mais demorado, mas eu gosto. Você pode vir também com a escovinha de lavar roupa e texturizar. Isso aí vai de cada um. Tá? Eu gosto dessa textura. Ó. A massa tá fresquinha que eu abri agora. Vou pegar a amarela também, que eu vou estar abrindo agora. Que eu comprei... Que eu comprei... Tá nada, né? Eu sou louca. Mãe, olha ali. Ó. Olha ali. Olha ali. Olha, mãe. Mãe, olha ali. Tá tirada, tirada aí. Tá. Deixa eu mandar terminar aqui. Ó. Destruzi ela todinha. Tá? Mãe, olha ali. Olha ali. Isso vai ficar retinho. Olha ali. Aí você vai deixar secar antes de encaixar a caneta, tá? Olha, mãe. Oi, vida. Olha. Tá. Vou só colocar aqui de leve, só pra ter noção de onde eu vou começar a encapar a caneta. Tá? Que eu tenho que dar um espacinho. Como ainda vai encaixar um pouco, eu vou subir mais. Vou encapar aqui. Os dois dedos, mais ou menos, tá? Aham. E aí eu vou coar... Essa aqui é a nossa marrom? Da Policol, tá? Uma sovadinha. Eu não vou pesar... Minha mão suja de massa verde, aí sujou a massa. Eu não vou pesar por quê? Porque é só pra cobrir caneta, tá? Um espacinho aqui. Colocar uma colinha. Essa cola aqui da Tecbond, vocês encontram também na telha desse biscuit, tá? E aí vocês encontram uma infinidade de materiais lá pra vocês trabalharem. Todos os materiais de qualidade. E aí eu pego aqui, ó. Deixa eu ver... A distância, tá bom. Eu pressiono... Eu parei porque o bonito tava aqui me cutucando. Ó. Levo... Levo... Corto... O excessozinho. E aí a gente enrola. Pra deixar bem uniforme. Deixa aqui bem retinho. Bem, 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 bem... E aqui atrás. Poupo... É poupo, mãe. Piciona assim. Olha. Olha, mãe. Não, não mexe no corante, não. Você vai se meilar todinha. Vai lá que eu lavo a mão. Não, não, mãe. Deixa eu tirar. Se eu for onde é a sua tia. Eu vou fazer umas ranhuras, tá? Não precisa ser padronizada, não. É aleatório mesmo. Nela todinha. Ó. 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 Tá? Essas ranhourinhas Ela toda De leve Enquanto a gente faz O girassol Está abrindo aqui? Esse amarelo é o Amarelo normal Só essa mãe Isso não sabe Não é para abrir Não é para abrir Vai abrir Vai abrir Vai abrir Vai abrir Vai abrir Vai 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 tudo muito fresquinho Papé Minha mão com cola Papé Já deu Vai abrir Vai abrir Vai abrir Vai abrir Vai Vai abrir Vai abrir Um pouquinho grossinho Vou passar um pouco de creme ninho No cortador Peguei aqui um outro Maiorzinho Quando vocês forem fazer Os girassol Vocês tem que fazer logo Tá gente? Para poder dar tempo de secar Esse aqui branco é o creme Para não grudar no cortador Tem que fazer logo Que é para ele ficar sequinho E ficar retinho Ajeito as rebarbinhas Tá? Ajeito as rebarbinhas Eu fiz só com uma camadinha Tá? Só uma Mas aí vocês podem estar fazendo com mais Também fica bacana Os cabelinhos aparecem do nada Eles brotam Vou fazer esse daqui Pode botar também por cima Opa Ó Tá vendo? Que lindinho Fica muito bacana também Agora eu vou fazer Do jeito que eu fiz Aquelas canetas Só para vocês terem uma ideia Tá? Pouco espaço Muita bagunça Pega um pedacinho de marrom Uma sovadinha Um pouquinhozinho de cola Poxa tá aqui na mesa Porque essa parte tá mole Quando eu fiz Já deixei essas partezinhas Secarem Depois vim com a partezinha Marrom E aí ó Com o bolhadorzinho Então não dá pra fazer Essa Texturazinha aqui ó Pede o alô Para botar o seu Fala com a alô Para botar o seu Tá bom Tá bom Pronto Aí Ó Tá? Olha que lindo Já fica lindo Já fica lindo Né? Ó E aí quando seca Eu boto aqui ó Tá vendo? E aí a caneta fica assim Tá? Mas eu não vou colar ainda Pera aí Eu também fiz Fiz uma borboletinha Gruda na massinha Ó Com esse jeturzinho também De borboleta Que vocês também encontram lá Tá? Passar um pezinho nela Uma massinha rosa Essa aqui eu Clareei Com o branco Que era um pink E aí eu dei uma clareada Aperto Que ela tem uma texturazinha Ajeito aqui Ó Ela tem essas texturazinhas Tá vendo? Linda Muito linda mesmo Tem aqui o pó do Emerson Nogueira Coleção Cristal Deixa eu pegar É o primeiro Parece que não tem diferença Mas tem Vai dar um brilho Que vocês sabem que eu gosto Gosto muito Se quiser não pode passar No girassol também Eu no girassol Teve girassol que eu usei O dourado Da Saramanil Um douradinho Que eu esqueci Dourado alguma coisa Eu esqueci E aí Eu dobro Essa borboletinha Dou um apertãozinho aqui Que ela vai ficar Nesse posicionamento Tá Tá Ó Ó Colo Desse jeitinho Aí eu vou colocar Pra vocês verem Pra vocês verem Logo pronta Não é o ideal Lógico Mas é pra vocês verem Ela prontinha Ó E assim ficou E assim ficou ela Tá Ó Pode deixar Pra frente A borboletinha Ou mais de ladinho Vamos por esse ladinho Tá Posição a vocês Que decide O celular tá Deitado Aí é ruim Pra mostrar Pra vocês Mas dá pra ver Tá Tá Ó E aqui embaixo Vocês podem colar Uma base acrílica Ou uma base De feita Da própria massa Vocês podem usar Essa daqui Ó Esse cortador aqui Fazer base Pra caneta Tá Aí Alisa bonitinho Se for com a base acrílica Pra ficar bonitinho Não aparecer nenhuma perfeição Deixa bem lisinho Se for de massa Não tenho muita preocupação Quanto a isso Tá Então é isso Espero que vocês tenham gostos Tá Desculpa a bagunça De sempre Correra de sempre Enfim Que é desse jeito Desse nível mesmo Mas É mais uma ideiazinha Do tema girassol Pra vocês Depois a gente vai estar fazendo O tubete também Tá bom Beleza Beijo, beijo, beijo Quem ainda não é inscrito Se inscreve Curte aí Compartilha Tá bom Tchau